Existe uma frase bem antiga nos Estados Unidos que traduzida é algo do tipo Não leve uma faca para um tiroteio E não me entendam errado, não estou aqui desfazendo o poder de influência e alavancagem que Conor McGregor obviamente tem na indústria do MMA É claro que o lutador mais rentável da história do esporte será tratado a pão de ló, de forma extremamente personalizada Mais um, isso não quer dizer que ele é o cachorro mais bravo do canil E dois, que todos se dobrarão às suas vontades E o que estamos vendo nesse exato momento é exatamente isso McGregor provavelmente embriagado por tanto sucesso e tanta grana Se enrolando na tentativa de jogar um jogo que não é o seu, o da negociação O mega investidor Warren Buffett costuma dizer que é bem fácil vencer o grande mestre e ex-campeão mundial Gary Kasparov É só não jogar xadrez com ele O segundo princípio do lendário general chinês Sun Tzu é exatamente esse Evite forças, ataque fraquezas E quando o McGregor pede lutas sem pé nem cabeça e manobra para atacar o macaco velho da promoção de lutas como o Dana White O vemos fora do seu elemento, manufaturando batalhas que ele simplesmente não pode vencer A dinâmica dele com o Dana White era simples O UFC escolhia a luta, ele aceitava, vendia como ninguém e os dois faturavam rios de dinheiro O contraditório se instaurou quando McGregor disse publicamente que substituiria Tony Ferguson ou Habib Nurmagomedov Caso um dos dois não aparecesse no UFC 249 Habib não apareceu, McGregor não entregou o que cumpriu e a partir daí duas personalidades dominantes que cooperavam entre si passaram a colidir O notório então tentou interromper o curso natural da categoria, que era Justin Gates e Habib Nurmagomedov unificando os cinturões Dana White disse não Depois McGregor chegou a pedir Diego Sanches, que seria uma das lutas mais desequilibradas da última década Dan Hardy, comentarista do UFC, chegou a classificá-la como execução televisionada O patrão naturalmente e felizmente também disse não Foi aí que ao diatar, seu empresário jogou na imprensa que uma luta de boxe com o Manny Pacquiao estava praticamente fechada Quando Dana White, há algumas semanas, havia dito que não tinha muito interesse nisso Pra completar, ele tenta bypassar a autoridade do Dana White apelando publicamente ao Bob Chapek CEO do grupo Disney, dona da ESPN e principal parceira comercial do UFC Pra na sequência aliciar Dustin Poirier, outro peso leve em litígio com Dana White Pra uma luta exibição na Irlanda, até posters já foram divulgados Fazendo isso, McGregor forçou a mão, forçou Dana White a agir Sim, White de fato estava reticente em fazer uma luta do McGregor sem público presente Porque é muito dinheiro deixado à mesa Mas a resposta de quem tem experiência pra dar e vender na área Além do poder da caneta e da hierarquia, veio em forma de checkmate E agora, de uma forma ou de outra, McGregor será forçado a tomar uma decisão que ele não queria Em primeiro lugar, todos os envolvidos sabem que aquela luta exibição com Poirier na Irlanda não vai rolar Há tantos gatilhos e cláusulas nos contratos com o UFC proibindo esse tipo de iniciativa Que se rolasse, Dana White tiraria na justiça até as cuecas dos dois Então o que o dirigente fez? Propôs a McGregor e Poirier uma luta no UFC entre os dois em janeiro O Diamante, inclusive, já disse sim, já aceitou E certamente pra ele, cujo problema era grana, um encontro com o McGregor é de lamber os veiços Agora, McGregor tem apenas duas opções A primeira delas é aceitar contrariado, se dobrando à vontade do patrão E mostrando certa vulnerabilidade E aí, ele que queria uma molezinha, um Diego Sanches, vai fazer o que não queria Que é pegar um cara duríssimo, que ele já nocauteou no primeiro round E com 70kg, dificilmente vai repetir tal proeza É alto risco e baixíssima recompensa Porque Poirier não tem um cinturão e não é um dos caras mais populares Pro McGregor, que tá inserido na lógica da renda variável O grosso do seu pagamento é o que é vendido com o PPV Não será dos maiores cheques Se eu fosse o Dana White pra sacanear, antes do McGregor responder e botar uma pressão extra Ainda ofereceria meio milhão de dólares pra instituição de caridade que é gerida pelo Dustin Poirier Que foi a oferta inicial do Notório Aí, se o McGregor diz não a tudo isso A um duelo com o número 2 do ranking Que tá à sua frente, inclusive Como fica a narrativa de que ele tá revoltado com o UFC Porque não o oferecem lutas Ou até a narrativa de que ele topa lutar com todo mundo Vai dizer não a Dustin Poirier que ele mesmo pinçou pra luta-exibição? Sem contar que com os dois fazendo bolsas multimilionárias Fica muito mais fácil dar a caridade do que lutando de graça Em suma, o jogador mais experiente encurralou um novato ansioso e impulsivo E no jogo da negociação, Dana White venceu e Conor McGregor perdeu E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acharam? Revisitar o Dustin Poirier é uma boa pra carreira do McGregor hoje? Melhor do que ficar parado ou pegar o Manny Pacquiao no box? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Meu último vídeo foi sobre John Jones Que fez um escarcel dizendo que ia subir pro peso pesado Abandonou o cinturão dos meios pesados Mas tá com toda a cara do mundo que ele vai voltar pros 93kg Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado Fechado? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima E até a próxima